Amiga, tudo bem por aí? Começando um vlog novo aqui no canal com você e hoje eu tô de férias! Uhul, amiga! A felicidade da pessoa, né? A gente, enfim, conseguiu pegar aí uma semaninha de férias, férias dos meus atendimentos, gostava de férias do trabalho dele E a gente veio passar uns dias num sítio, numa cidade que chama Tapiraí, aqui no interior de São Paulo Dá umas três horinhas de viagem até aqui e a gente tá numa casa linda, olha! Azulzinha, deixa eu mostrar aqui a varanda dela pra vocês Tá aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Linda, linda, linda amiga! E eu quero fazer um tour por ela com você Não reparem, porque eu cheguei aqui no sábado tarde, só o pó já, bem acabado, já foi quase de noite E aí eu acabei não gravando pra vocês enquanto a casa tava arrumada Então assim, hoje é segunda, agora que eu peguei e as crianças dormiram, eu falei, vou gravar agora o tour pras amigas Então não reparem, porque assim, estamos vivendo, tô de férias, não tô limpando tudo, sabe? Tá tudo meio bagunçadinho já então, tá? Mas eu quero muito compartilhar com vocês, porque ela é muito linda, quero deixar registrada aqui no canal Quero deixar dica pra quem quiser vir também, enfim, bora lá comigo então? Passei até brilhinho, porque gente, tenho nem roupa pra esse vídeo aqui de férias, né? Então ó, já tô toda na onda carnavalesca, hein? Muito animada, amiga, deixa eu começar com vocês, quer ver? A gente vai começar ali da estradinha, tá bom? Porque tem porteira, ai meu Deus do céu, coisa mais fofa Vamos, vem miga, vem miga sua louca, vamos lá comigo, ó, deixa eu te mostrar Aqui então é a entradinha, a gente vem numa estradinha de terra É bem punk, viu? Uns 10 minutinhos numa estrada de terra, a gente tava numa BR, eu deixo a BR aqui embaixo E aí depois a gente entra numa estradinha de terra, ai miga, ó Vai aí, uns 10 minutinhos e a gente chega aqui nesse paraíso Logo que a gente entra, ó, essa daqui já é a vista, tá vendo? Aqui é a casa que a gente fica Ali em cima é a casa do caseiro É, aqui em frente eu acho que tem outra casa ali, ó Naquele negocinho branco, tem outra casa ali Mas a gente mal vê os vizinhos, viu? E assim, miga, ó, no meio da Mata Atlântica Cercado de mata, tem muito bichinho, tem muita coisa legal aqui, viu? Ó, tem esse riachinho que corta Aqui todo o terreno é cercado pelo riacho Olha que coisa fofa Dá pra gente banhar no riozinho, miga Dá pra as crianças banharem, brincarem aí no riozinho A água é super limpa, vem de uma nascente aqui de perto Aí, ó, tem essa pontezinha Cheia de frosinha Tá vendo ali, ó, na estradinha? Miga, tem frosinha pra todo lado Olha que coisa mais linda Aqui tem esse negocinho que é uma bica, né, fica caindo água Eu não sei direito pra quê Eu acho que eles criam peixe aqui Porque, ó, tem uns peixinhos ali embaixo Não sei se dá pra vocês verem Aí aqui, a gente chega na nossa casa, então Casa que a gente tá Eu cheguei aqui sábado e a gente vai embora sexta-feira Ó, ela tem várias portas de entrada Eu tenho uma aqui, uma aqui e uma ali do outro lado ainda Vou entrar por aqui pra vocês verem Ela é cheia de coisinha fofa assim, miga Ó, olha aqui Cheia de detalhezinho, cheia de prantinha Aqui é a sala A gente tá aqui de tarde E a criançada tá dormindo, ó Estão exaustos da piscina De pular, de pegar fogo Tem bastante janela Ó, como é bem iluminada, miga Que a gente entrou na sala Tem uma TVzinha Os sofás aqui Gustavo Ó, miga, acende a luz aqui pra vocês verem Mais cinco e pouco da tarde já tá ficando escuro Mas eu quis gravar logo hoje Ó, que fofura ali em cima Tá vendo? Aqui é aquela outra porta que eu mostrei Ali é a pontezinha, ó E aqui tem essa outra saída ainda Que eu já levo vocês lá Aqui tem uma lareira Mesinha pra gente fazer refeição Gente, a gente alugou pelo aplicativo da AirBnB Sabe? AirBnB E a gente fechou tudo direto com a proprietária Então tem várias coisas que são aqui da casa Que a gente pode usar Tipo coador, algumas panelas Vários utensílios aqui Tem coisa nossa, tem coisa da moça Tudo misturado Não reparem, viu? É, a gente teve que trazer nossos micro-ondas Aqui a proposta do lugar É ser mais rústico, assim Então a gente trouxe Porque como a gente tem as crianças, né? Tem a geladeirinha que a gente pode usar Tá vendo? Tem vários avisos, assim Sobre regras da casa, né? Amiga Cheio de galinhazinha Menina, João Tá apaixonado nisso aqui Olha que fofura Ó, que eu disse pra vocês Aqui tem várias coisas que a gente pode usar Copos, utensílios Mais galinhazinha Olha esse azulejo Que coisa mais fofa Bora ver os quartos, amiga Vamos lá Aqui tem esse corredor E aí aqui começam os quartos Olha, em todos eles tem Esses coisinhos fofos Aqui é o primeiro quarto, então Ele tá sem os colchões Porque as crianças estão dormindo no nosso quarto Então a gente tirou os colchões por isso Eu vou abrir a janela pra vocês verem a vista Que coisa mais linda Aqui a gente tá direto nessa varandinha E eu já vou levar vocês lá fora, tá bom? Aqui tem uma varanda Ali tem uma churrasqueira em fogão a lenha E lá na frente tem uma piscina Mas eu já levo vocês lá Então, amiga, a gente sempre deixa tudo bem fechadinho Porque aqui tem muito inseto A gente tá bem no meio da Mata Atlântica Então a gente tem esse bisuntado De repelente, produtor solar também Porque ao mesmo tempo tá meio nubladinho, né? Tô toda queimada Toda vermelhona, ó Mas é isso, né amiga? Ai, tô amando aqui Deixa eu mostrar Ó, então aqui a gente tem um banheirinho Esse banheirinho é bem legal Porque ele tem banheira Olha só Deixa eu acender aqui pra vocês Mas amiga, é um banheirinho simples Mas olha, essa banheira faz toda a diferença Gente, as crianças amam Vocês não têm noção Sai da piscina gelada e vim pra cá Pra água quentinha Uma delícia, amiga Espelhinho pra gente Aqui as coisinhas básicas E a gente tem mais dois quartos Né? A gente tem mais dois quartos Deixa eu mostrar os outros também Vim, aqui tem mais um quartinho Com duas camas, ó Não reparem nossa bagunça, viu? Eu te falei antes Tem vários colchões Dá pra ver uma galera se quiser Dormir lá na sala De boaça, sabe? Tem ventilador aqui Só na sala que tem ar-condicionado Pro clima que tá agora Pra gente, tá ótimo Gente, não vou abrir a janela não, tá? Depois eu mostro pra vocês lá fora Olha que fofinho isso daqui Migas de fuxico Minha avó Marina fazia tanto fuxiquinho E aqui é o quarto Que a gente tá dormindo, ó Mostra bem por cima pra vocês Que tô com vergonha da minha bagunça Aqui a gente coloca os dois colchõezinhos À noite, as crianças dormem aqui A gente dorme aqui Aqui tem um banheiro Outro banheiro E outra banqueira, amiga Olha que delícia E aqui, ó, gente Abrindo essa janela Tá vendo o riozinho lá embaixo? Ó, amiga O riozinho lá embaixo Tá vendo como é fofo aqui? Gente, a gente acorda Com o galo cantando Com o passarinho fazendo festa Uma delícia, amiga Uma delícia os dias aqui Gente, as crianças Estão piradas nesse cavalinho Meu Deus Eu precisava de um cavalinho desse Lá pra casa É muito fofo Gente, hein Aqui, ó A gente começa a outra parte Então Aquela terceira parte Que eu te mostrei Olha que coisa linda Nessa varanda Ó, a gente arrumou lenha Hoje O caseiro arrumou lenha Pra gente Pra gente ver Essa pizza Ai, meu Deus Muito animada, amiga Fazer minhas pizzas Ó, que coisa fofa Isso daqui Cheio de espelhinho Tô dizendo, amiga Tudo nessa casa É fofinho assim, ó Cheio de detalhezinho Cheio de coisinha Tem a rede Que eu amo Sempre coloco as crianças Pra dormir aqui Hoje eu amo A Lu Dorme aqui Garradinho Comigo Depois do almoço Aqui tem essa mesinha Que a gente já almoçou aqui A gente já tomou café Aqui Delícia também O que mais? Ó Aqui tem uma outra mesa redonda Enorme Que a gente tomou café Da manhã hoje A Malu Ai, mãe Quero ter um café Na mesa redonda Falei, vamos Malu Meu café é bem bonitinho Aqui pra eles hoje E pra gente, né? E ó Só pra vocês entenderem Aqui atrás A gente volta Pra aquele lugar Que dá a vista Do meu quarto Sabe? Ó O riachinho Tá aqui atrás Tá vendo? Tá escutando O barulhinho? Gostoso demais Minha, olha que fofura Um monte de casinha De passarinho Um monte de coisa fofa Um monte de hortência Coisa mais linda Me lembrou tanto Minha avó Minha avó Tereza Tinha tanta hortência Plantada na casa dela Ó Então aqui é o quarto Que a gente tá dormindo Aqui tem os varais Tem uma severina também Uma máquina de lavar Que eu amei Isso daqui Se precisar Vou lavar roupa Minha do céu Tô vendo agora Que tem até produtinho Aqui, ó Modifique isso, gente Ó Já estendi a toalha Já estendi o biquíni Meu Da Malu Agora vamos pra lá Ai, amiga Como é bom sair de férias, né A gente chegou aqui Eu falei Gustavo, a gente tá louco De ter reservado um lugar assim Que não tem recreador No meio do nada Pra ficar com as crianças Porque as crianças Cansam muito rápido, né E aí ele falou Mas a gente sempre quis Vem pra um lugar assim Então é bom que a gente Veio pra ver como é Pra viver a experiência E tudo mais, né Amiga, a gente tá adorando A gente não ficou um minuto Sem fazer nada Estou exausta, né Eu e ele estamos exaustos A gente vai tentar depois Pegar uns três diazinhos Deixar os nenéns com as avós E pegar uns três dias Pra fazer algo sem eles Pra ver se a gente descansa Um pouquinho mais Ou ver se a gente consegue, né Meu coração Miga do céu Só de pensar de sair Não levar meus piticos Fica apertado, sabe Mas às vezes é bom, né Pro casal Dar uma descansada E as crianças Estão então de férias A ficar na casa das avós Às vezes fica melhor cuidado Do que estar com a gente, né Amiga Porque vó é aquela maravilha, né Ó Aqui é aquela areazinha Que eu te falei Tem o fogãozinho Aqui a lenha Aqui a gente vai fazer pizza Depois compartilho com vocês Tá bom Churrasqueira Aqui ontem a gente fez churrasquinho Ficamos aqui dançando E as crianças Tem uma pia aqui também, ó Super prático A gente traz as louças Já lava tudo aqui Lava tudo limpinho Olha que legal aqui Tem um lugarzinho Pra gente fazer fogueira à noite A gente quer fazer um dia à noite Aqui ontem choveu Não deu A gente quer fazer um dia à noite Essa marshmallow Milho Milho, sabe E aqui a piscina Amiga Amiga Sua louca Amiga Maravilhosa essa piscina Não tem palavras, viu Olha que área delícia Ó O riozinho continua tudo aqui Tem um dog Aqui, ó Tá vendo ali Esqueci o nome dele agora Tem um au au Ixi, ele é bem carentinho E aqui é essa piscina Maravilhosa Ei, seu carente Quem é esse menino carente? Amiga Aqui tem sapo A gente já viu os três sapos De ontem pra hoje Vagalume à noite Tem umas borboletas A coisa mais linda Que ficam sassaricando aqui Na cabeça da gente Muito lindo Eu vou deixar o nome Direitinho pra vocês O sítio se chama O Recanto dos Sonhos Tá na cidade de Itapiraí Em São Paulo Eu deixo o contato deles Deixo o Instagram deles também Registrado aqui pra vocês Deixo o link lá do AirBnB Tá bom? Se alguém quiser vir Depois só me contar Como é que foi Não sei se eu consigo Descontinho pra vocês Porque eu vim pagante mesmo, viu Depois se vocês quiserem Eu até posso compartilhar com vocês Quanto que a gente gastou Em todos os dias Como é que foi Quais foram os gastos Que a gente teve Enfim É... Assim, a princípio Eu tenho o valor da casa E a gente tem o valor da alimentação, né? Eu trouxe uma armitinha congelada Pra gente comer Pra facilitar Pra facilitar Pra eu não ter que ficar cozinhando Todos os dias Só cozinhar Quando a gente quiser mesmo, né? É... Pra facilitar também Pra as crianças Às vezes a gente sai da piscina Já chega correndo lá dentro Já come É... Mas a princípio Foram esses gastos Mas depois eu posso Contabilizar tudo certinho Compartilhar com vocês Também Tá bom? Me conta uma coisa Vocês gostam De rolê assim? Vocês preferem hotel Com café da manhã Tudo servinho Toda mordomia O que vocês preferem? Depois vocês me contam aí Nos comentários Tá bom? Miga! Vou encerrando esse vlog Por aqui então Tá bom? Um beijo grande Muito obrigada pela companhia Ó Vocês são foda Tá bom? Um beijo grande E até o próximo vídeo, hein? Tchau! Deixa bem de ladinho Aqui que meu brilho aparecer, né amiga? Dá aquele close Com brilho